Hoje vamos conhecer as odontomachos, como é a sua alimentação, suas temidas mandíbulas, vamos colocar alguns objetos e ver sua reação, até ouviremos o som da sua mordida. As formigas odontomachos são extremamente agressivas, possuem ferrão e uma poderosa mandíbula, são super caçadoras individuais. Quando uma formiga rainha sai para formar sua colônia, ela nem espera suas operárias nascer para coletar alimento, ela mesma sai para caçar. Suas larvas são extremamente carnívoras, precisam de uma grande quantidade de alimento para formar seu corpo, que são uma verdadeira máquina de ataque. Observe que a cabeça dela é mais comprida. O cérebro delas fica na parte de trás da cabeça, a parte da frente é onde fica os poderosos músculos, que fazem com que elas tenham uma das maiores mordidas do reino animal. Pelos sensoriais. Elas têm esses pelos espalhados por todo o corpo. Porém esses têm uma função diferente. Quando esses pelos detecta movimentos próximos ou até mesmo mudança na temperatura, eles são ativados e fazem com que as mandíbulas abrem imediatamente. Vamos testar eles. Observe o momento que eu assopro ela. imediatamente ela entra em estado de alerta, abrindo suas mandíbulas. Esse formigueiro é relativamente jovem. Tem cerca de oito meses. Sua rainha morreu, mas isso não é problema. Algumas odontomachos aceitam até doze rainhas por formigueiro e podem se fundir a outra colônia, servindo a outra rainha. Então eu irei achar uma rainha para elas, e vou aos poucos introduzindo a nova rainha. Seus formigueiros não são muito populosos, podem variar entre 100 a 10 mil indivíduos. Cada operária é uma caçadora. Seu ferrão tem um veneno paralisante. Em pequenos insetos, eles podem causar uma paralisia em até 30 segundos. Não são mortais. Porém já com o inseto imobilizado, ela vai usar suas mandíbulas para despedaçar o indivíduo. Essa barata não está mais viva. Seus músculos ainda estão ativos, pois sua respiração funciona de uma outra maneira. Respiram através de espiráculos, buracos minúsculos em cada segmento do corpo. Isso é como se seu braço fosse cortado, e ele ficasse respirando através da sua pele. Apesar de caçar muitos insetos, sua alimentação é muito variada. Frutas também fazem parte da sua alimentação. Também não deixam passar um bom mel. Qualquer objeto que seja desconhecido por elas, elas atacam. Sua picada não é perigosa para nós. A não ser que você tenha alergia, seu ferrão pode causar um leve inchaço, ou em caso grave um leve enjoo, dependendo da quantidade de picada. Quando você ver uma formiga assim, cuidado. Ela está bem furiosa. Vamos agora ouvir o som da sua mordida. Vamos lá! Vamos lá! E aí Vamos lá. Vamos ouvir mais de perto e ver em câmera lenta. Essa mordida é tão forte, que se ela errar a mordida ela mesma sofrerá o dano, sendo lançada para longe. Sua mordida pode chegar a uma velocidade de 100 a 132 km por hora, uma força equivalente a 300 vezes o peso do seu corpo. Ou seja, isso é 2 mil vezes mais rápido do que um piscar de olhos. E ainda tem mais uma estratégia por trás dessas mandíbulas. Se ela perceber que está perdendo uma luta, ela sai de uma forma bem inusitada. Ela a mira suas mandíbulas para o chão, e se lança para bem longe do conflito. Seus principais predadores são as aves, dentre outros. Suas defesas contra insetos não são páreo para eles. A melhor estratégia então é sair à noite. As obdontomachos são mais ativas durante a noite. Apesar de sobreviverem em altas temperaturas, suas principais moradias são em áreas úmidas e geladas, como canto de muros, debaixo de árvores e meio a entulhos. Um fato muito interessante. Em algumas espécies, elas podem fazer alianças com outras colônias. Exemplo, se em uma região haver muitos predadores e pouco alimento. Essas colônias podem se unir, tendo assim um grande exército com várias rainhas. Porém apenas uma rainha será a alfa, as outras serão subalternas, terão que botar menos ovos. Isso será decidido em uma guerra entre as rainhas. Elas não vão se matar, apenas ver quem é a mais forte. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma